E aí galera, beleza? Aqui é o Invalopio trazendo pra vocês mais um episódio da Era Uma Vez, que é sucesso essa série galera, tô gostando bastante, que é o seguinte, nesse vídeo eu vim trazer a quest dos três porquinhos. Tá galera, e antes deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês, aqui tem umas favoritas do Morph, olha esse bicho que eu peguei meu, que eu esqueci de mostrar pra vocês, opa, ele é muito loucão, ele pega fogo e se você vai na água você morre meu, é uma caveira com chifre do demônio meu, é muito engraçado, só que esse fogo dele, essa partícula de fogo atrapalha demais ele, né, pra voar. Então eu gosto mais do Remombra, que é tipo um morcego mutante roxo maior, cadê o? Aí, virei, ele é rapidão também. Vamos lá fazer a quest dos três porquinhos, no último vídeo eu mostrei toda a minha casa, tudo o que eu fiz, tem a casa aqui do pessoal, tem a nossa vila, eu sou o ferreiro, olha só, o cara tem a mesma planta que eu, mas tem de vários tipos, ó, olha ele tem uma que muda de cor. Quem que é essa casa? Acho que é da Juguemertiesca, deixa eu ver. É, da Mr. Mess Juguemertiesca. Aqui, galera, ó, pra fazer hammer, pra fazer a nossa vila, e eu sou um dos principais, né, porque eu sou o ferreiro, o hammer é muito bom, eu preciso muito fazer esse hammer, aprender a fazer, porque ele minera três por três, muito fast. Beleza, deixa eu virar uma pessoa normal, eu mesmo, né, então nós podemos escolher o seguinte pra fazer a quest, ou nós fazemos com os porquinhos, que é o Cícero, né, deixa eu ver, o terceiro tá lá em cima, né, aí, ó, o Heitor, Cícero e o Prático. Beleza, vou fazer a quest do lobo mau. Ah, não, eu vou fazer a quest do porquinho, que é pra matar ele. É, não precisa brigar com a gente, tá bom, beleza. Beleza, nossa, por pouco salvei meus irmãos, esse lobo idiota não consegue derrubar minha casa de tijolos, mas não, acho que não vamos conseguir quebrá-lo dessa vez. Acho que não, que nós não vamos conseguir queimá-lo dessa vez. E aí, Pio, você poderia nos ajudar? Mas é claro, meu jovem, mate o lobo mau. Partiu, então, o quest dos três porquinhos, tem que matar o lobo mau. Ai, caramba, eu já falei que é mais é claro ou prático. Beleza, lobo mau, filho da mãe, é o seu fim. 3, 2, 1. Caramba, ele é tipo um boss, galera. Nossa, nossa, ele é tipo um boss. Caraca, ele é tipo um boss. Eu vou ter que fazer uma estratégia. Ô, louco, meu, não sabia que ele era forte assim. Mais forte que uma hidra, porque a hidra é lerdo, né? Hidra não, Naga, vai. Hidra é forte. Ô, louco, gente, a gente precisa ir pro Torque Force também, né? Então, no próximo episódio, acho que eu vou fazer o portal dele já. Mas, galera, será que ele recupera a vida? Recupera a vida. Caramba, eu vou ter que fazer uma estratégia, então. Será que eu tenho um balde por aqui? Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar ele. Não, deixa eu ver se ele vai andar. Eu vou fazer uma parada louca. Olha lá, ele me seguiu, certo? Ele acha que eu não tô ajudando os carinhas lá, né? Aqui, beleza. Eu vou pegar esse item aqui, que é um item que eu usei pra decoração. Ah, não. Faz o seguinte, então, ó. E eu vou pôr em volta dele, porque eu sou muito estratégico. Eu tenho que aceitar de novo, eu acho. Não sei. Agora é só achar ele. Aqui, aqui tá ele. Pera, 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 pera. Deixa eu empurrar ele pra fora. Aí, fica parado, por favor. Beleza. Beleza, deixa eu pôr mais um pra segurança, né? Que ele é muito do mal. E agora a gente vai poder matar ele. Ah, como eu sou estratégico. 3, 2, 1. Eita! Eita! Olha o tamanho dele. Mas a gente vai conseguir. Ah, matei. Ai, galera. Como eu sou cagado. Eu sou cagado não, eu sou do mal, né? Finalizamos a quest do lobo mal. Olha, ele ficou morto. Ele ficou maior, gente. Caramba. Por um momento eu caguei. De medo. Tem um buraco aqui. Eita, tem um ratinho. Tem um porquinho, um ratinho. Não sei o que é, não. Beleza, então. Deixa eu ver o que eu peguei. Nem sei o que eu peguei. Hot dog. Ground ninja. Pra que você abre esse garra ninja? Ah, dá pra bater nos caras com isso aqui, gente. Deixa eu ver. Ah, maneiro. Deixa eu ver. Isso aqui é de comer? Ah, é de comer. Hot dog, pô. Vamos ver lá se o prático me dá alguma coisa ou... Ué. De novo? Ah, eu acho que quando você mata ele, você já faz a quest, né? Ah, não sabia. Opa. Esse lobo não desiste. Eu sei que ele não desiste. Mas já matei ele, meu filho. Ah, é que ele nasce de novo, né? Galera, como... Eu acho que... Isso aqui que eu fiz foi errado, hein? Eu deveria ter vindo com uma... Olha ele morto aí. Eu deveria ter vindo com uma armadura de diamond. Uma coisa que eu esqueci é que diamond não se acha no 13. Que eu falei na mineração. É no 10. O... Eu vi, o pessoal falou. Nossa, eu... Eu achando que era no 13. Faz tempo que eu esqueço das coisas. É muito esquecido. Olha... Olha esses itens da hora da casa do... Acho que é do Garcia essa casa aqui. Muito massa. Olha aqui outra casa. E a nossa casa que eu deixei a porta aberta. Começou... Deixa eu fechar lá. E aqui o pessoal me deu uns presentes. Me deu esse cetro loucaço aqui, ó. Olha esse cetro. E aí, galera? Apareceu um livro. Ai. Eu quase pus fogo na minha casa. Eu acho que eu pus fogo na minha casa. Não, mas tá com aquele item... Tá com aquele game mod. Brace Zombie Pigman. Beleza. Que que é isso, gente? Ah, eu acho que deve ser item de mágica, né? Mas deixa pra lá. Olha, a garra tem 6 de dano. Enquanto a espada tem 7. Uou. Ó, Crystal Apple. Cara, essas coisas eu peguei na quest, né? Porque não é possível. Eu não vi antes. Eu tô muito cego, então. Galera, o vídeo foi rapidão. Tá? Por quê? Porque esse vídeo eu só quis fazer a quest dos 3 porquinhos. Pra vocês verem como é divertido. Mas eu vou pegar... Deixa eu ver se eu tenho trigo aqui. Por favor, tenha trigo. Por favor, tenha trigo. Se tiver, eu tenho sim. Uhul. E eu vou tentar multiplicar meus bichinhos. Vem cá, minhas ovelhinhas. Nossa, começou com 3. E já virou tudo isso. Tá. Você que é escuro, vai com a branquinha pra gerar um cinza, né? Ali, ó. Formou um cinza. Então, o branco com o branco. Com o cinza vai gerar branco, né? Cadê? É, gerou cinza mesmo. Então, é branco-branco, né? Pra gerar branco. Porque eu preciso de blã branca. Branco-branco... E outras cores. Tem que tingir, né? Olha, eu vou... Já que não dá... Eu tô voando. Então, vai... Vixe, gastei tudo o trigo já. Caramba, gente. Ô, louco. Então, é o seguinte, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E no próximo episódio, eu vou ali, juntamente com vocês, testar as nossas plantas. Aqui não era uma vez, certo? Eu tenho que multiplicar ainda mais... Mais... Vacas. Mais ovelhas. Eu pretendo encher isso aqui. De... Ovelha. Eu tenho que fazer um bebedouro pra eles de água. Que eles tão morrendo de sede. Tem... Aqui vai ser porco e galinha no futuro. Como galinha e porco ainda eu não tô usando muito, né? O mais importante pra mim é isso aqui. E depois o couro pra fazer as backpacks. Que eu também não expliquei pra vocês, né? É muito simples de fazer. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Mais um vídeo de aero uma vez. Um like favorito. Se inscreva no canal. Porque lembrando, eu não sou um morcego. Eu sou um morceguinho. Fuuuui. Fuuuui.